A pequena cidade de Santana dos Montes, a 130 quilômetros de Belo Horizonte, guarda a história de Minas. Com menos de 4 mil habitantes, pertencia à cidade de Conselheiro Lafayette, até ser emancipada em 1962. Povoada desde o século XVIII, Santana dos Montes ainda preserva nos imóveis a característica colonial. A região é rica em fazendas centenárias. Logo na entrada da cidade, na estrada, já avistamos uma. E descobrimos a Fazenda Paciência, construída em 1750 por 80 escravos. Afastada do centro da cidade, ela fica em meio às montanhas, num clima bem aconchegante. Há 12 anos, Vinícius descobriu a fazenda e logo providenciou a compra. Segundo relatos dos vizinhos, a propriedade estava abandonada há pelo menos 20 anos. A fazenda foi totalmente restaurada, mas a originalidade foi preservada. A casa em si, toda a sede, ela é 100% original. E ela não foi consertada, ela foi restaurada. Então, aqui, você pode observar, ela é toda estruturada em Braúna, os barrotes de Braúna. Isso é uma característica de construção desse tempo, da arquitetura bandeirante, que são vergas de janelas retas e embutidas, e o telhado de quatro águas. Não foi fácil restaurar a propriedade que tem história na cultura de Minas. É preciso manter as características de uma fazenda centenária, mas consertar o que está comprometido. O mais problemático é o engradamento do telhado, que é muita madeira e não admite improviso em telhado. Tem que ser realmente madeira que suporta tempo, que aguenta tempo, séculos. A fazenda faz parte também da memória da agricultura de Minas. A paciência ficava no centro da Rota do Ouro, mas não explorava como as cidades vizinhas de Mariana, Ouro Preto e Itabirito. Assim, ela produzia os alimentos e vendia para essas cidades. Como ela não teve esse apelo do ouro, ela dedicou a produção agropecuária para suprir as regiões de extração de ouro. Você conseguiu descobrir o que era produzido aqui na região desta fazenda? Arroz, café, muita cana-de-açúcar e feijão. Arroz, feijão, milho, café e cana. A andança pela fazenda continua. Conhecemos todos os cantos da casa. Eram 39 cômodos. Com a restauração, o número caiu para 15. Os quartos foram adaptados e todos têm suíte. E uma vista de fazer inveja em qualquer um. Cada cômodo, uma descoberta, uma raridade. O doce é tradição em Minas há anos. Aqui são tachos de rapadura que foram encontradas dentro da fazenda, provavelmente usadas pelos donos, pelos escravos que aqui trabalhavam. Essas peças são originais mesmo da fazenda, né? São. Essas peças, esses tachos, são partes integrantes do antigo engenho da fazenda, que era uma grande produtora de rapadura e uma grande produtora de cachaça. Além da preocupação em preservar a história da fazenda, Vinícius é cauteloso em preservar também o meio ambiente. Além da restauração da casa, a restauração aqui do lado de fora, ambiental, você também quem fez ou chegou já estava tudo prontinho? Não, não estava pronto, não estava. Estava realmente tudo em ruína. E tomamos muito cuidado com essa restauração com respeito ao meio ambiente. Nós temos aqui uma estação de tratamento de esgoto. Nenhuma gota de óleo, por exemplo, de cozinha, é jogada no fluxo de água. Todo o sistema sanitário da fazenda é encaminhado para uma ética, para uma estação de tratamento de esgoto. Fazendas também têm lendas. Uma delas, quem vai nos contar, é a Letícia, esposa do Vinícius. A gente tem aqui de fundo uma pedra. O que significa essa pedra? O nome dessa pedra é Pedra do Amor, né? Aqui na região tem uma lenda, como você disse, que os antigos donos da fazenda faziam muito piqueniques aqui. E eles tinham muitas filhas. Era fazer um piquenique e casar uma filha. Fazer um piquenique e casar uma filha. Então daí veio que essa pedra, a Pedra do Amor, toda moça que senta, logo casa. E isso já deu certo com alguém? Já deu certo comigo, né? Eu sou exemplo, vivo disso. Eu conheci meu marido, ele me trouxe para sentar na Pedra do Amor. Daí seis meses nós nos casamos. Então, a minha irmã também está de casamento em andamento. Nós temos uma amiga nossa próxima que casou. E temos vários conhecidos que também estão, pelo menos, namorando, né? A pedra é uma das atrações e que todo mundo pergunta ao chegar na fazenda. Lá fui eu sentar na pedra para ver se dá certo. Daqui seis meses eu volto. E conto se casei. Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda Adriana Zanotto